Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina, como é que não chuna Ela vem jogando a polpa em mim grandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor, aí o pai pirou É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebe Mas quando senta, olha aqui, senta concentrada no macete Senta, tô concentrada É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Quando senta, senta concentrada no macete Senta, tô concentrada Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina, como é que não chuna Ela vem jogando a polpa em mim grandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor, aí o pai pirou É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, olha aqui, senta concentrada no macete Senta, tô concentrada É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, olha aqui, senta concentrada no macete Mas quando senta, olha aqui, senta concentrada no macete Senta, tô concentrada Música 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 Eu tô no mundo da lua Eu tô em outra dimensão Jalita já acendeu o nar de lei Experimenta um pouquinho pra você ver Mais tarde ainda tem frevo na rua Mas enquanto é dia, tô em casa com três minas sem minua Jalita foi além do carrevo Porque acabou a breja, porra, vai tomar uísque Red Bull Red Bull te dá asas, meu corpo te dá prazer Meu bolso te dá dinheiro, dinheiro me dá você Não é que eu queira te taxar de meredriz Mas quando eu tava quebrado e fodido, tu não quis Já andei nas ruas da cidade Vim, vi até demais Do que o ser humano é capaz Alguns morrem de amor, outros morrem de saudade Alguns morrem de fome e outros de vaidade Música Eu vou vivendo paralelamente Troca a cerveja do meu copo Que essa aqui já tá quente Se tu tivesse o dom de ler a mente E quem teria por que sou assim tão inconsequente Mais um show com a qualidade Eu tô no mundo da rua Eu tô em outra dimensão Jalita já acendeu o narguilê Experimenta um copinho pra você ver Mais tarde ainda tem frevo na rua Mas enquanto é dia, tô em casa com três minas sem minua Jalita foi ali no carreco Porque acabou a breja Porra vai tomar o uísque Red Bull Red Bull te dá asas, meu corpo te dá prazer Meu bolso te dá dinheiro, dinheiro me dá você Não é que eu queira te taxar de meredriz Mas quando eu tava quebrado e fodido, tu não quis Já andei nas ruas da cidade Vim, vi até demais Do que o ser humano é capaz E alguns morrem de amor Outros morrem de saudade Alguns morrem de fome E outros de vaidade Eu vou vivendo paralelamente Troca a cerveja do meu copo que essa aqui já tá quente Se tu tivesse o dom de ler a mente Entenderia por que sou assim tão inconsequente Eu vou vivendo a vida paralelamente Troca a cerveja do meu copo que essa aqui já tá quente Se tu tivesse o dom de ler a mente Entenderia por que sou assim tão inconsequente Alô, Vinícius Albuquerque Toda a galera de Brejo Santo, tamo junto, hein Se é Paulo Breno Já dá na pressão, meu parceiro, pobre, acedece Provinho, atualizações, tamo junto, hein Aldinho, acedece Alô, Sorate, acedece Loja Dom Santino, a loja que me veste com o estilo Meu parceiro ia cavar, hein Se é Paulo Breno, bebê Que curiosa e quer saber se o papai tem uma seite Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar E quer saber se o papai tem uma seite Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar a sua puta Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Mais um show com a qualidade Que curiosa e quer saber se o papai tem uma seite Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar a sua bunda e bem E quer saber se o papai tem uma seite Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar a sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Pode saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando O nome dele é Cobra Círias Bruno Atualizações, bebê Alô, Johnny Pinheiro O top da balada Canal dos sucessos Tamo junto, papai Zé Paulo Breno Zé Paulo Breno, bebê O repertório mais irreverente do Brasil Tutututut Alô, cani, eu sou o rei do repertório Quando vê aquela boda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente pensou porra De repente imagina tudo dentro Dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Doente em frescura Nem deve ser cura Mas ninguém é pro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, má pressão Salvava o vato malvadão Ela joga beijo pra escarão De quatro, de quatro, que prisão Vai com calma, coração Vejei com ela, fumando um balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda, meu coração Cara do crime, sou malvadão Vato, vato na direção Vucu, vucu no cibicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até os vagabundos se orienta Musa do calçadão Ai o povo comenta Que no tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Uma princesa, má pressão Só tá por vato malvadão Ela joga beijo pra escarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, coração Mais um socorro, a qualidade E meu gravações O rei dos caridões Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente Pessoa pôr de repente Imagina tudo dentro Dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser puro Mas ninguém é pro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, má pressão Só vá pro vato malvadão Ela joga beijo pra escarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, coração Viajei com ela Fumando balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda meu coração Cara do crime Sou malvadão Vato, vato na direção Vucu, vucu no cibicão Deixa ela passar Em câmera lenta E no paredão Ela joga beijo pra escarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Se é Paulo Breno O repertório mais irreverente do Brasil Alô, Gabriel, CTS Bruno, atualizações Estourou, papai Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geraltão, tô no soco E eu fudendo, fudendo Como é que nós tá, meu levo na baterra? E eu fudendo, fudendo, fudendo Só na brisa, só na brisa Olha que eu saí pra balada Só pra curtir de boa Tinha mulher só pra não pensar E numa farra boa Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Levei ela no canto Só pra dar uma sarradinha Eu sumi na galera Tava todo mundo doido Onde é que o bebê tá? Tá fudendo de novo Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geraltão, tô no soco E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Mais um sou com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paridóis Olha que eu saí pra balada Só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando Pense numa farra boa, Romarinho Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Chamei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha Eu sumi na galera Tava todo mundo louco Onde é que o bebê tá? Tá fudendo de novo Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geraltão, tô no soco E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Eu catucando, ela gemendo Eu catucando, ela gemendo Eu catucando, ela gemendo Alô, Isaacson Bota pra atorar no faredão, papai Zé Paulo Breno, bebê E eu fudendo, 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 fudendo E aí